Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje eu trago oficialmente o vídeo de upando para o nível 45 dentro do Avakin Life. Antes da gente começar ele, então eu já peço pra você deixar sua curtida embaixo, se inscrever no canal caso seja novo por aqui e ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Esses dias eu comentei com vocês aí no canal que a minha barrinha de XP tava muito próxima de passar pro nível 45 e eu reparei analisando os vídeos antigos aqui do canal que fazia muito tempo que eu estava estagnada no nível 44, então hoje é dia de upar realmente. Como vocês podem ver aí no vídeo, eu comecei ajudando as pessoas no café, eu não acho no meu caso desse vídeo que trabalhar no café ia ser um método efetivo, eu até tentei trabalhar depois, mas ninguém me ajudou, até porque eu não chamei nenhum dos meus amigos pra me ajudarem, eu só entrei nos servidores, então eu achei mais fácil simplesmente só fazer pedidos pras pessoas pra não perder tempo. Faltava mais ou menos uns 2 mil de XP assim pra upar, um pouquinho menos de 2 mil na verdade, então eu demorei um pouco pra passar desse nível só trabalhando no café, porque os pedidos do café não dão tanto XP assim, você precisa fazer vários realmente pra conseguir upar de nível. Mas spoiler né, se você tá vendo esse vídeo, obviamente eu consegui passar. Uma coisa que vocês vão perceber é que eu fui trocando de servidores ao longo do vídeo pra dar uma renovada nas pessoas, chegou alguns momentos que estagnou muito ou que as pessoas estavam demorando demais pra me entregar os pedidos. Teve gente durante o vídeo que sacou que eu realmente tava pedindo vários pedidos assim em seguida, sabe? Então a pessoa agilizou ali o atendimento no café, vocês vão ver bastante pessoas espertinhas nesse vídeo que perceberam que eu tava afim de ajudar realmente e foram fazendo os pedidos super rápido pra trabalhar o máximo possível enquanto eu tava na sala. Mas teve gente que não percebeu isso, então acabou que foi um processo um pouco demorado, eu tive que gravar esse vídeo em 2 dias diferentes, tanto é que vocês vão ver ali no momento do vídeo que a quantidade dos meus avacões tá diferente, porque eu comecei esse vídeo não um dia, aí eu parei a gravação dele, aí no outro dia eu entrei na Vaquim de novo, girei a minha roleta lá, ganhei os avacões da roleta e aí eu continuei gravando esse vídeo. Então se vocês perceberam ali uma mudança na quantidade de avacões, é por causa disso, eu acho já legal falar. Então esse vídeo foi gravado durante 2 dias. Em termos de tempo total que eu demorei pra upar esses 2.000 de XP, foram mais ou menos 40, 50 minutos somados nos 2 dias. No segundo dia eu demorei um pouco menos, porque a menina que tava na sala comigo, ela percebeu que eu tava ajudando e ela agilizou o atendimento também. Mas foi mais ou menos esse tempo, o vídeo tá bem acelerado aí pra vocês, pra não ficar realmente perdendo tempo durante ele. Eu também entrei em servidores gringos, vocês vão ver em algum momento do vídeo eu tô falando inglês, em outro momento do vídeo eu tô falando português, porque eu fui aí mudando os servidores realmente, até pra variar um pouco as pessoas, enfim, pra ver se tinha servidor que o pessoal tava mais trabalhando, mesmo se tinha servidor que eu entrava e não tinha ninguém trabalhando. Então foi meio complicadinho aí. Eu recomendo sempre quando vocês estão tentando upar de nível no café, vai que você tenha alguém pra fazer isso com você. No caso, eu não quis incomodar ninguém e acabou que demorou um pouquinho mais. Mas se eu tivesse alguém, se eu tivesse pedido pra alguém, eu tenho certeza que alguém me ajudaria ali, ainda mais que só eu que tava fazendo os pedidos. Mas enfim, se você é uma das pessoas que eu ajudei e você tá vendo esse vídeo agora, muito obrigada por me ajudar ao par de nível também. Uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês em relação ao XP, porque tá tendo umas polêmicas ultimamente sobre o XP tá bugado, o XP não tá subindo, enfim. O que eu percebi é que com a atualização, algumas pessoas elas pararam de perceber o XP subindo, sabe, que ele é vizinho dele, em algumas ações dentro da vaquinha, na hora de fazer carinho nos pets, por exemplo, tirar foto. Eu entendi, gente, isso. Tem algumas horas que aparece o XP, tem algumas horas que não aparece. No caso ali do meu trabalho, eu acho que vocês vão reparar no vídeo, que toda vez que eu faço um pedido, o XPzinho, ele sobe normalmente. Em compras na loja também tá normal, mas os jogadores relataram aí que tem algumas ações que não estão aparecendo o XP subindo. Embora não apareça, pelo que eu entendi, você tá ganhando XP normalmente, só não tá fazendo a ação ali de subir o XP, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. E já que a gente já tá falando de XP e de subir de nível, comenta aí embaixo pra mim em qual nível você tá do a vaquinha, em qual nível você quer chegar com a sua conta. Você é uma pessoa realmente que joga pra upar ou você só joga assim, e de vez em quando você upa que é o meu caso. Eu realmente tenho muita preguiça de fazer as coisas pra upar de nível. Eu sei tudo que eu tenho que fazer, gente, a verdade é essa. Mas a preguiça, ela reina em meu ser, então eu acabo não fazendo. E é por isso que eu demoro mais pra passar de nível. Vocês sabem, né, que conforme você vai passando, vai ficando cada vez mais difícil. Mas se você fizer todos os dias os métodos de passar de nível, todos os dias coletar os diamantes da sua casa, fazer carinho no pé, tirar as folhas, pular no trampolim, aquelas coisas lá que vocês já sabem, você acaba passando mais rápido mesmo. É que eu tenho muita preguiceira em relação a isso, a única coisa que eu faço é com a máquina de construção. Porque nela eu já ponho os itens que eu quero pra construir mesmo, e aí eu ganho itens de graça, mas só isso. Deixei pra mim nos comentários, então, se você é do time passo de nível mesmo, faço tudo pra passar, ou se você é do meu time dos preguiçosos. Eu perguntei pra vocês em relação ao nível que vocês estão, mas eu acho legal comentar também que a minha conta, ela já tem mais de dois anos, e eu acabei de passar pro nível 45. Então, o nível, ele não necessariamente tá relacionado aí ao seu tempo de conta. Vocês vão ver gente que tem conta há bem menos tempo que eu, num nível bem maior. E vocês também vão ver gente que tem contas há 3, 4, 5 anos, e que estão num nível menor. Isso vai de cada um mesmo, do quanto a pessoa joga, do quanto ela faz as coisas pra upar de nível. Eu não sou uma pessoa que me preocupo muito em relação a isso. Também não estou fazendo mais compras na loja. Não sei se vocês sabem, né, mas a loja é um dos melhores métodos, o método que mais dá XP ali por item comprado, mas envolve ter avacões na conta. Ultimamente eu não tô comprando muito. Eu sei que na gringa é muito comum a galera upar ali por compra na loja. O pessoal da gringa também envia muito presente pros amigos da lista, porque isso dá XP. No meu caso, eu não estou fazendo muito isso. Eu dava muito item de gema pras pessoas, mas acaba que todo mundo já tem esses itens, porque as pessoas compram pra upar, não é mesmo? Em relação à premiação de subir de nível, gente, cada nível, ela tem um nível de premiação diferente em quantidade de avacões. Vocês vão ver nesse vídeo o quanto eu ganhei. Mas saibam que contas criadas em períodos diferentes do jogo vão receber premiações diferentes. Quando eu criei essa conta há dois anos atrás, por exemplo, nos níveis iniciais você ganhava só 100 avacões, por passar de nível 50, era uma coisa bem baixa, e agora você ganha 500. Então provavelmente, se você tem uma conta recente, a hora que você chegar no nível que eu tô, você ganha mais avacões do que eu ganhei. Mas enfim, né, fazer o que? O Avaquim não mudou isso, as contas velhas ganham menos do que as contas novas, e eu não sei se eles vão mudar isso em algum momento. Esse é o momento do vídeo, então, que eu oficialmente passei de nível, ganhei 3 mil avacões, eu achei isso muito bom, porque eu acho que da passagem pro nível 44, eu ganhei só mil, então eu acho que agora vai ganhar mais, até porque fica bem mais difícil de passar de nível, né? E eu não sei se vocês sabem também, mas agora quando você passa de nível, os avacões eles não vão direto pra sua conta, você tem que entrar ali na aba de presente, e resgatar, pra você poder gastar o seu merecido dinheirinho. E bom, gente, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou não esquece de deixar esse curtir embaixo, se inscrever no canal caso seja novo por aqui, e ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Deixa as coisas que eu perguntei pra vocês aí nos comentários, e se você tiver alguma sugestão de vídeo pro canal, pode escrever pra mim aí embaixo. E é isso, meus queridos, muito obrigada por assistir, um beijão, adoro vocês, e até o próximo vídeo.